Olá malta, sejam bem-vindos à minha jornada aqui, hoje estamos de destino a Aveiro, a Aveiro e malta. Eu posso morrer durante aqui a gravação e portanto vocês vão notar que eu estou sem o dente. Eu tenho um implante, esta é a minha história de vida basicamente, se calhar vale mais começar pelo inicio e contar a história de como eu perdi o dente, então, 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 tudo começou no meu sexto ano, tinha eu 11 anos, exatamente no dia 31 de outubro de 2000 e estava no meu sexto ano, então, era o dia das bruxas e eu lembrei-me, na altura, eu lembrei-me, vou levar uma máscara para a escola e vou assustar as minhas colegas no recreio. Eu achei, é uma boa ideia, o que é que acontece? No recreio, acho que foi a parte da manhã, naquele maior de 30 minutos, talvez, sei lá, já não tenho, já não ando na escola há tantos anos que já não ando. E o que é que sucede? Eu estava com a máscara, elas estavam, tipo, sentadas num lencilo, com uma rampinha, estavam ali sentadas. Eu vou a correr, a escola era feita de alcatrano, o chão era alcatruado e tinha aquela gravilha. Eu, com a máscara, vou a correr, não tenho grande perceção, não tenho grande visão, escorrego, não sei como e vou mesmo bater com a focinheira no lencilo. Agora, bato com a focinheira no lencilo, eu sinto uma dor, tipo, uma pressão, diretamente nos meus maxilares, na minha boca. Mas eu, tipo, levanto-me, a boa, e reparo que tenho a boca toda molhada, começo a sentir, era assim, estava a sangrar. Eu tiro a máscara, só faço assim. Isso sai-me, tipo, um dente completo e uma lasquinha, que era o dente do lado que partiu. E eu, ai, eu fiquei todo, sei lá, todo a tremer, depois já era um puto de onze anos. E como é óbvio, perdeu um dente da frente, se ainda fosse um de cá de trás, não fazia grande diferença, não se notava. Agora, o dente da frente, que é o que está mais à vista, não é? Quando nós nos rimos, eu fiquei completamente traumatizado. Saí, depois fui logo para, para, lá para, para o SASE. Não, para o SASE, é para, para o PBX. Puxar ozinho, o meu óbvio, para passar, para o dente voltar a nascer. E eu pensei, bem, se calhar pode ser ainda um dente de leite. Se bem que naquela altura, acho que já não tinha dente de leite. E pronto, isto vai voltar a nascer. Para o mal dos meus pecados, vou eu no Tinoni. Tinoni! Não sei muito. E lá vou eu na ambulância, diretamente para o médico. Acho que eles depois se cicatrizaram isso, encaminharam-me para o dentista. E lá vou eu para o dentista. O que é que acontece? No dentista, ele diz-me. Pronto, isto está a cicatizar. Ele teve que arrancar a raiz, porque já não havia nada a fazer. Não dava para colocar, porque o dente saiu completamente. É como se tivesse arrancado completamente o dente. Então, ele tirou a raiz do dente. Cicatrizou. E disse, a única solução é que eu ponho um implante. O meu era um jovem. Tinha 11 anos, naquela altura. Óbvio que o meu maxilar, a minha boca ainda estava a formar. E depois ia... Não sei, na altura a explicação foi que não podia pôr, na altura. Porque ia desenvolver ainda a minha boca. Então, isso ia... Ia interferir no crescimento dos outros dentes. E não sei explicar bem, mas talvez, provavelmente, os outros dentes iam depois nascer formados ou tortos. Qualquer estenação. E ia acabar por ter mais problemas. Então, ok. Esperei uns anos. Eu andei muitos anos com... Com uma prote. Uma placa. Só para tapar ali o dente. Só que a placa tinha uns ferrinhos e prendia uns dentes cá atrás. E eu ao comer, ou às vezes a fazer muita pressão, os ferros iam partindo. Eles acabaram por partir. E muitas vezes fazia tipo aquela espécie de mola. Eu fechava, trincava ou a falar e a placa salvava. Assim, muitas vezes passei por esses constrangimentos. Na altura foi um bocado complexo. Um bocado complicado. Porque, óbvio, era muito novo. A minha confiança também foi um bocado abalada com isso tudo. E muitas vezes também fui gozada por causa de não ter um dente. As crianças conseguem ser um bocadinho cruéis. E pronto, isso mexeu um bocadinho na minha cabeça, na minha autoestima. Agora, neste momento, estou sem dente, mas tipo... I don't give a fuck! Because I'm beautiful! And I love myself! And as pessoas que me rodeiam, a minha namorada, a minha família... Pá, ninguém me vai julgar, tipo... Estás sem um dente e quê? Continuas a ser tu! Tipo, isso resolve-se... Já lá vamos ficar. Então, por aí com os meus 18 anos já, na altura... Assim, passaram 6 anos. Foi com 18 anos. Ou 17, 18, porque foi em processo há alguns meses. Então, eu era acompanhado mesmo no dentista. E... Chegou a altura que ele disse... Isso já está a fechar. Passou muito tempo. A tua boca desenvolveu muito. Vamos ter que pôr aí um implante. Se não isso vai te parar... E vai ficar aí uma bela bosta. Uma bela bosta! E o princípio para mim... No money! No funny! Because I'm poor... And I don't have money. And my tutes... Tutes... Nunca sei dizer. E os meus dentes... Bom... Pronto! Vou ficar assim desdentado para a vida toda. Vou andar com uma placa. Uma placa a dizer stop. Porque basicamente... A placa era bem estranha. A comer aprendia-se. Se tiverem a comer isto, peço desculpa. Mas a placa aprendia-se lá. Tipo... A comida toda... Era bem difícil. Eu tinha que tirar... Pronto! Quem usa a placa sabe. Eu tenho que tirar a placa. Limpá-la bem. Passar por água. O ideal era pôr naqueles... Naquelas coisas... Enfervescentes. Ou como é que se diz? Que eu agora não me lembro o nome. Aquelas coisas que se põe na água. Tipo... Pronto! Fazia aquelas mudinhas. E limpa aquela porcaria toda. Cada colgate. E desse insodínio. E essas tetas todas. E... E pronto! Depois na altura. Eu acho que já estava numa fase transitória. Estava numa décimo segundo acho eu. Estava na altura de sair da escola. E comecei o tratamento. Pronto! Vou falar aqui. Na altura a escola focava. Então... Como um acidente aconteceu na escola. Pá! Se um acidente acontece. A escola conseguiu cobrir. Através do seguro. Mesmo passado algum tempo. Então... Eu... Falei lá com as mulheres da secretaria. Ajudaram-me 5 estrelas. Foram super impecáveis comigo. E agradeço muito. Muito obrigado se estiverem a ouvir este vídeo. Por me terem ajudado. Agradeço à escola de Moimenta da Meira. Beijinhos para todos os meus amigos. Realmente tinha poucos. Mas... Obrigado a toda a gente que me ajudou. Foram 5 estrelas. Sempre tive... Alguns aspectos não... A escola não foi boa para mim. Mas... Nesse aspecto por acaso foram 5 estrelas. Sempre me ajudaram. E... O que é que acontece? Pronto. Assim que tive... Apoio financeiro. Não é? Por parte da escola. Claro que... Investi na... Na minha saúde dentária. Então... Se o doutor... Diz que... Que é bom meter o implante. Bora meter o implante. Eu nunca gostei de dentistas. Aquela parte de... Estarem-me aqui a mexer na boca. E meter-me aqui uma broca. E marascar para dentro. Isso... Mete-me um bocado de confusão. E só de entrar numa clínica. E sentir aquele cheiro... Aquela cena de pôr na boca. De desinfatar. De bussojar. E... Faz uma confusão. É que é daquelas coisas. É como levar uma bolada nos tomates. Porra. Vale passar anos. Mas tu lembras daquela merda. E vai-te ficar sempre na cabeça. Vais sentir a dor. Exatamente igual. Se vocês imaginarem neste momento. A pior cirurgia que fizeram na boca. Imaginem uma broca. A furar-vos no dente. Qualquer coisa assim. Vocês a sentirem. Vocês vão conseguir imaginar e sentir a dor. O nosso cérebro tem uma capacidade fantástica. De mexer... Com as nossas sensações. Nem sequer imaginem. Nós temos uma capacidade... Fantástica. Em alguns aspectos. Em outros não tanto. E pronto. Eu meti o implante. O implante. Vou ser sincero. Na altura ficou uma merda. Porque... A desculpa dele. Foi que já tinha passado algum tempo. Então o dente. Nunca ia assentar em condições. Então ele ficou meio torto. Sempre tive aquela cena também. Não tinha um dente perfeito. Não estava exatamente igual ao outro. Pronto. Sempre vivi com isso. Ok. Mas... Estava acento. Estava firme. Não me doía. Por acaso foi uma cirurgia que não me doeu. Não foi assim por aí além. Ok. Isso foi em 2008. 2008. Foi quando... Espera aí. Não. Não foi em 2008. 2008 foi quando eu caí. Acho que foi. Foi em 2014 acho que foi. Sim. Foi quando eu vi as 18. 2003, 2014. Foi na sala. que eu pus o implante. E até hoje tem durado. Não é? Durou. Então estes dias o implante começou a abanar. Já há cerca de uma semanita. Começou a abanar. Mas abanar imenso. Eu comia qualquer coisa. No início começou-me a doer bastante. Mas depois que o tempo foi só mesmo a sua dor. E começou a abanar. Então me decidi ligar para o dentista. E... Ora vamos cá tratar disto não é? Porque o dente vai-me cair. O dente. Foi abanando-me cada vez mais. Ontem tive consulta lá no dentista. Cheguei lá. Fiz o raio-x. Tudo o que tinha a fazer. Eu olho para o raio-x e pensei. Bem. Vou ficar sem o dente. Vou. Ficar pobre. Vou ficar sem dinheiro nenhum. E vou ficar sem namorado. Porque ela quando me desdentava. Não vai querer mais. Eu pensando. Para mim. E no entanto. Entro para dentro do consultório. O médico diz-me. Tu tens aí uma grande apetite. Obrigado. Disse. Tu tens. Estás aí com uma grande infecção. Eu disse. Pronto. Já estás cá amigo. Já vais cá sem dinheiro. Eu a pensar para mim. E na verdade. Ele diz. Isso não te saiu até agora. Mas. Tem a detenção que isso vai te sair. Então. Ele está lá a fazer aqueles moldes. Com aquela espécie de plasticina para miúdos. Mete na boca e aquilo fica duro. Eu tenho que começar a escolher melhor as palavras. Isto é um conteúdo para toda a família. E dizer essa coisa. Qualquer ideia o YouTube bloqueia. E já me decidi isto. Vai ser o próximo podcast do Cenexo. Boa. Obrigado. Eu estou. Merci beaucoup. Vai para o de qua. E. Eu vou para a colher de rabião. Para não servir. E portanto. Ele meteu lá a massa para fazer o molde. Aquilo endureceu. Aquilo endureceu. Dando-se a pessoas. Descibilizadas. E adultas. E a falar enquanto sonhos. Sem risos. Sem nada. Acho que eu não posso risos. Mostra aqui a minha falha. Não a falha que tenho na cabeça. Mas a falha é na boca. E. E pronto. E ele disse. Agora eu vou meter a massa de cima. Fazer o molde de cima. Com a certeza amianta. É um palhaço. Com a certeza amianta. O dente vai sair. E dito o meu peito. Não. Não. Por acaso não. Ele puxou o dente. Devagarinho. E saiu. Completamente. Eu não sei como é que ele não tinha saído ainda. E eu ponho-me a olhar para aquilo. É tipo. Uma coisa minúscula. Com uma coroa. E aquilo não sei de que material é que é. Porcelanico. Ou que raio é. E depois tem um farrinho. Tipo um parafuso. Que enrosca. Diretamente no asso. E ele disse. Tu aqui. Já não vais poder levar implante. Ó. O que é que é ontem? Se eu não vou levar implante. Vou ter que pôr. Vou ter que fazer aqui uma cirurgia diferente. Segundo o que ele explicou. Agora nestes primeiros tempos. Enquanto não ocorre a cirurgia. Para não ficar aqui. Sem. Sem. Sem nada. Não é. Um espaço vazio. Para isto também não fechar. Não convém. Ah. Vou levar uma prot. Como tinha antes. Que é super chato. Odeio as prot. Mas vai ter que ser. Não é. Esteticamente isto. Deus me livre. Principalmente se eu arranjar um trabalho. Agora. Nestes tempos. As pessoas. Pronto. Lá está. Quando vão contratar alguém. Liga um bocadinho. Paz estética. E até faz meio sentido. Principalmente na boca. Não é. Logo à frente. É um bocadinho complicado. Digamos. Que portanto. Eu vou ter que levar a prot. E depois. Segundo o que ele explicou. Que eu não percebi bem. Pois tipo. Quando está lá. Assistente. É que. Ele vai me raspar. Um bocadinho. Dos dois dentes. Do lado. E no meio. Vai pôr uma coroa. Suspensa. Naqueles dois dentes. Eu já estive a investigar. Mais ou menos. Na internet. Mas não. Não cheguei bem. Há um resultado. Ainda não percebi bem. O que é que isso é. Está certo. Mas. Pelo que eu percebi. Não é. Ele vai tirar um bocadinho. Dos dentes. De lado. Fazer tipo. Acho que há vários. Chama-se. Coroa adesiva. Salveu. Eu não sei. Se sabem isso. Mas. Foi o que eu encontrei. Na internet. Na internet. E acho que é isso. Que ele vai fazer. Portanto. Eu também vou dando updates. Aqui. Não sei. Se vocês querem acompanhar. Aqui. O processo. Os dentes. Mas eu vou-vos mostrar. Na mesma. Vou ter que levar com isso. E. E. E pronto. Portanto. É um bocadinho chato. Para mim. Agora. É um bocado. Fácil. Esconder isto. Por causa das máscaras. E tudo. Não é. A maior parte do tempo. Vou estar com a máscara. Então. O que a gente vai ver. São. As pessoas mais próximas. Que lidam comigo. É que vão. Vão reparar. E que sabem. Sim. As pessoas mais próximas. É que sabem. Já todo mundo sabe. Agora. Através deste episódio. Deste vídeo. Deste podcast. Mas. Mas. Ninguém sabe. Pronto. É um segredo. Só nós. São mentes. Mas. Malta. É só para vos dizer. Agora. Sinto-me bem. Ainda ontem. Estava a falar com a minha namorada. E. Estava sempre a fazer piadas. Eu posso partilhar aqui. Algo mais. Com os vossos ossos. Eu disse. À minha namorada. Se me tira. Um dente. Dá-lhe. Sim senhora. Esta não é uma das melhores. Mas. Eu até cheguei. A inventar uma música. Por acaso. Lembrei-me um bocado. E. Se calhar. Vou fazer uma parada. Sobre isso. Então. Vou deixar aqui. Um enxerto. Se vocês. Chegaram. Até aqui. Ao final. E viram. O vídeo todo. Ou ouviram. O canal. Se estão a ouvir isto. No Spotify. Vão ao Youtube. Dê comentem. No vídeo. 10. Dentado. 10. Dentado. 10. Dentado. Ok. Já vão perceber porquê. O canal. Se tiverem ver isto. No Youtube. Façam a mesma coisa. Se viram até aqui. Deixem like. E subscrevam o canal. Partilhem. Com os vossos amigos. E família. Principalmente. Aquelas pessoas. Que não tem dentes. Também. Muito provavelmente. São as vossas avós. Que também não ouvem bem. Por isso. Esqueçam lá isso. Mas. Partilhem na mesma. Criem uma conta. No nome da vossa avó. E subscrevam o canal. Para chegarmos aí. Os mil subscritores. E. Finalmente. Ter um dinheiro. Porque. Só quando chegar aos mil subscritores. Pense malta. Não me faça isso. Ajudem. A eu ter um dente. É só subscrever o canal. Deixar like. Partilhar com os vossos amigos. Para chegarmos a mais gente. E aí. Sim. Eu vou poder ter um dente. E o meu sorriso de bolo. E agora. Voltando a sério. Pronto. Pronto. Basicamente. Eu vou bater uma música. Naquela do Despacito. E vou cantar aqui um exceto para vocês. Se vocês. Comentarem. O Despacito. Ou. O. Desdentado. Eu faço a parola. Se tiver muitos comentários. E se tiver muito feedback. Desdentado. Eu estou desdentado. Tenho de comer para o lado. Tenho de comer para o lado. Desdentado. Olha. Eu estou desdentado. Tenho de comer para o lado. Desdentado. Se não lembro de um bocado. Desdentado. Oh yeah. Parece o Sergio Rossi. Tu és. Pepe. 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 Perigosa. Perigosa. Mulher. Eu dou por mim. E estou sempre a cantar. Não sei porquê. Quando estou a jogar com a minha namorada. Com a minha mais que toda. Com a minha princesa. Eu dou por mim. E estou a cantar muito que esta Rosinha. Não sei porquê. Principalmente aquela. Eu levo no pacote. Ah eu levo. Sim senhora. Eee. Oh yeah. Ok. Já estamos a chegar a um ponto. Que o YouTube vai me censurar. Qual? De certeza me anta. Que me vais censurar. Então malta. É isto. Neste bom bocado. Já estamos quase a chegar a Viseu. Por acaso ainda falta para a hora de caminho. Então estamos a meio caminho para a Viseu. Então estamos a meio caminho para a Viseu. Tchau. Tchau.